O senhor vê paralelo, semelhança entre 89 e a próxima eleição? Há uma similitude, embora a história, quando se repete, se repete como faça ou tragédia. Mas há uma semelhança, basicamente, na ideia de que você tem as grandes estruturas meio desmoralizadas, as estruturas tradicionais, basicamente PT, PMDB e PSDB, estão bastante críticos, enfim, numa situação bastante crítica, se eu pôr o início da opinião pública, o que quer dizer que o processo eleitoral vai se fraturar. No primeiro momento, nós teremos 5 a 6 candidatos, com partidas aí de 5 a 15%, etc., especialmente se o Lula não for candidato. E aí você começa o debate, isso é só o grid de largada, não é? Porque o que vai acontecer é muito improvável que os institutos de pesquisa consigam alcançar hoje. O que os institutos podem alcançar hoje é identificar quais são as tendências de opinião que estão hegemonizando o debate, ou seja, o que é que o povo está procurando, antes de ser fulano, beltrano ou cicrana. O povo está procurando experiência, segurança, não é? Segurança de camarada que tem experiência, que tem a ficha limpa, e que tem uma vida política conhecida para ele poder examinar se o que o cara está falando tem fundamento na coerência da vida dele. Então, essas coisas estão no data folha, que ninguém dá a menor bola na presta atenção. E aí, vocês, são sempre muitos dados na pesquisa, mas só os... Mas a única coisa que interessa hoje, porque pesquisa de preferência, quer dizer o seguinte, nível de conhecimento, que nesse momento é completamente desigual. O Lula é 100% conhecido, preferido por 35% e rejeitado por 47%. Isso não parece ser o que o jornal diz, uma candidatura vitoriosa. Isso parece ser uma candidatura derrotada. É evidente que essas coisas podem mudar, e ele está se esforçando, fazendo caravana, não sei aonde. Para diminuir essa rejeição. Para tentar diminuir a rejeição e ser vítima, e dar uma narrativa para o militante dele, dizendo, não, eu estou sendo perseguido, eu não sou corrupto, eu não sei o que. É uma narrativa que eles dominam bem, né? Claro, está tudo certo, do ponto de vista dele. Mas a questão básica é, e o país aguenta? O país aguenta ficar refém de um único cidadão, entre 206 milhões de pessoas, por mais especial que ele seja? O país não aguenta isso. É outra semelhança com relação a 89, quer dizer, uma diferença e uma semelhança. Em 89, os principais partidos do país estavam representados pelos seus principais nomes. Isso. E quem ganhou foi o cara que se apresentou como o não político. Era o nome mais fraco em termos de história ali. Não era não político ali, a ideia ali era o seguinte, era moralização. 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 Então, repare bem, muitas vezes o moralismo de goela é citado na opinião pública para produzir a maior imoralidade. Que foi o caso do Collor. Como a elite brasileira, a revista Veja, o Grupo Abril, tudo isso é corrupto até a medula. O que eles fazem? Eles viram a tendência do povo, na data que procuravam pela desmoralização do governo Sarney, uma coisa nova que fosse moralizadora. Então, mandaram ela fazer capa do Collor, Caçador de Marajá e não sei o que. Então, inventaram essa figura. E a imprudência do Lula acabou permitindo, não é? Porque o Lula era muito sectário. E aí, o outro lado mais moderado acabou botando o dedo no nariz e votando no Collor. E ficou muito pertinho dele o Brizola e muito pertinho dele o Covas. Desta vez, eu espero que a história não se repita. Nem como faça, muito menos como tragédia, porque o nosso povo não merece. Se a turma se unisse, ele ganhava de Collor? Não, o Brizola, genialmente, na data, propôs ao Lula que eles dois renunciassem, porque entraria o Covas e o Covas, todas as peças que indicavam que ganharia do Collor. E o Lula preferiu perder a eleição, como ficou contra o plano real, ficou contra a Constituinte. Fizemos o impeachment. No dia da noite do impeachment, o Lula anunciou que ia para a oposição ao Itamar. Enfim, para mim, o Lula pode ser Deus para alguém. Para mim, o Lula é um velho companheiro, um militante, mas cheio de erros graves. Entre eles, esse último agora. Veio para o Nordeste, confraternizou com o Renan Calheiros. Pô, se nós estamos dizendo para o povo brasileiro que nós estamos debaixo de um golpe de Estado, quem fez o golpe foi o Senado. E quem presidiu o Senado era o Renan Calheiros. E agora o PT vota no Eunice Oliveira, presidente do Senado. Aí não é possível isso.